Olá galera tamo de volta aí para o pontagem regressiva Cefaz Bahia vamos lá bora para cima questão na tela o fundamento na lei 7014 do estado da Bahia julgue os itens o transporte de carga própria realizado carga própria realizado em veículo próprio do contribuinte nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular não incide ICMS e aí correta realmente não incide o imposto gente ele não incide sobre o transporte de carga própria quando você utilizar um veículo que seja alugado arrendado ou locado do adquirente do remetente ou do contribuinte tá ok então essa primeira aqui ela tá verdade bora para segunda o transporte de carga própria efetuado em veículo próprio de quem do adquirente quem que o adquirente tá comprando a mercadoria então vamos lá não incide ICMS o que que é esse caso aqui pensa no atacadista e pensa no supermercado o supermercado vai lá e compra a mercadoria do atacadista e manda o seu veículo ir lá buscar a mercadoria então sobre o serviço de transporte não vai incidir ICMS tá ok então essa também tá verdadeira já temos a unha aqui para dois verdadeira vamos lá aqui assertiva 3 o transporte de carga próprio efetuado em veículo arrendado do remetente agora é esse atacadista que vendeu para o supermercado a carga própria e veículo arrendado então não vai incidir também olha lá e ele vendeu e ele usou o veículo dele para entregar essa mercadoria esse transporte não incide ICMS não incide então temos aqui ó a 1 a 2 e a 3 como verdadeira vamos marcar aqui 1 2 e 3 correta vamos conferir beleza essa aí vamos dar uma olhadinha nos comentários e aí vamos conferir a letra da lei vamos vamos grifando aqui o imposto não incide o transporte de carga própria e o que que é considerado carga própria não incide sobre o que o transporte a mercadoria a hora que ela circula tem fato gerador agora o transporte de carga própria o que que é que é esse transporte é quando ele é efetuado por veículo próprio arrendado ou locado do adquirente igual te falei o supermercado compra do atacadista e manda um veículo dele lá buscar próprio arrendado locado do remetente nas vendas fora do estabelecimento atacadista vendeu para o supermercado e tinha um veículo e mandou entregar lá e também do veículo é quando efetuado por veículo próprio arrendado ou locado do contribuinte nas transferências entre estabelecimento do mesmo titular então mesmo que incida fato gerador sobre a mercadoria que tá levando por estabelecimento do mesmo titular o transporte não vai ter incidência ok vamos lá ó transporte não incide quando carga própria e o que que considerar transporte carga própria é quando efetuado por veículo alugado arrendado ou locado do adquirente o remetente nas vendas fora do estabelecimento e do contribuinte nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular ok portanto um dois e três correta gabarito letra é tchau tchau galera até a próxima